Perseguição. Suspeitos atiram contra a viatura durante a operação da polícia militar em Taubaté. Efeitos da crise. Banco do Povo suspende empréstimos e deixa microempresários de São José dos Campos sem dinheiro para investir. O banco disse que não tem crédito para emprestar esse dinheiro para quem procura. Para a gente, para um microempresário, é muito triste. Resultado recorde. Embraer entrega 225 aviões em 2016 e atinge o maior volume dos últimos seis anos. Estação das águas. Chuva causa transtornos em cidades da região. Em Campos do Jordão, desde o portal até o centro, vários bairros ficam alagados. Após denúncia da Band Vale, Prefeitura de Caçapava faz vistoria em residência transformada em depósito de entulho. Mudança de rota. Dólar alto aquece nas agências de viagens a venda de pacotes nacionais. Nós temos belezas, recursos que nós não encontramos em outros lugares. Então eu gosto de dar muita valorização no nosso país, na nossa cultura e tudo que a gente tem aqui. 13 anos depois, Dom Raimundo celebra hoje no Santuário Nacional Missa de Despedida da Arquidiocese de Aparecida. Sorte que é sexta-feira 13, véspera de fim de semana, dia da nossa Agenda Cultural. Agora no Bande Cidade. Olá, boa noite. Muito boa noite pra você. A polícia militar aperta o cerco contra o tráfico de drogas na região. Hoje, em São José dos Campos, a operação se concentrou na zona norte da cidade. Em Taubaté, houve perseguição a um carro roubado e a viatura da PM foi atacada. Vários vidros do veículo foram quebrados. Segundo a polícia, o ataque foi praticado por moradores após a perseguição a um carro roubado pelo bairro Terra Nova. Um dos ocupantes atirou contra os policiais, mas ninguém foi ferido. Três pessoas foram presas, além de armas apreendidas. Em São José dos Campos, a operação se concentrou na Via Norte. Bloqueio nos dois sentidos. Muitos policiais participaram. Eles estavam com armamento pesado e abordavam carros e motos. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, de janeiro a novembro de 2016, foram registrados em São José 905 casos de tráfico de drogas e 273 armas de fogo apreendidas. O foco dessa operação é a gente atuar na repressão ao tráfico de droga, bem como, paralelamente, na prevenção do cometimento de roubos e furtos no município de São José dos Campos. E ainda segundo a PM, além do homem preso em Taubaté, os outros dois detidos são adolescentes. Eles teriam jogado pedras na viatura. A ocorrência ainda está em andamento. Uma pessoa morreu e outra ficou ferida em um acidente agora há pouco na rodovia Oswaldo Cruz, que dá acesso a Ubatuba. Um carro e uma moto bateram de frente no trecho próximo ao Taubaté. Segundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência ainda está em andamento e, por isso, o trânsito pode apresentar lentidão no local. Dois ônibus bateram de frente hoje cedo em Jacareí. Um deles, fretado, levava funcionários de uma fábrica. O outro era um coletivo. O acidente aconteceu na rua Rafael Sanches, no bairro, na Vila Garcia. Segundo os bombeiros, dez pessoas ficaram feridas. Nove viaturas prestaram socorro às vítimas, que foram levadas a hospitais de São José dos Campos e Jacareí. As empresas JTU e Venetur, proprietárias dos dois ônibus, informaram que colaboram com as investigações e que prestam total assistência aos feridos. A crise gerou desemprego, mas também deu aos demitidos a oportunidade de abrir o próprio negócio. No ano passado, segundo o SEBRAE, o número de microempreendedores individuais em São José dos Campos cresceu 20%. Ao mesmo tempo, a oferta de crédito diminuiu. O Banco do Povo e o Banco do Empreendedor Joseense não renovaram o convênio, deixando sem dinheiro quem pretende investir. Seu José e a esposa Selma são donos deste salão de beleza no bairro Parque Nova Esperança, há 10 anos. No início do ano passado, o casal conseguiu um empréstimo com o Banco do Povo Paulista para uma reforma. Mas agora querem dar sequência ao trabalho e fazer uma ampliação, sendo necessários cerca de 10 mil reais. Eu procurei esse dinheiro no Banco do Povo, quer dizer, no Paço Municipal, onde existe o banco, onde faz esse tipo de empréstimo. E por ali eu não consegui, porque o banco disse que não tem crédito para emprestar esse dinheiro para quem procura. Para a gente, para o microempresário, é muito triste, é muito angustiante saber que tem todo o dinheiro sendo mal investido e onde precisa ser investido, não está sendo investido. O Banco do Povo Paulista é um programa de microcrédito do Governo do Estado em parceria com as prefeituras. O objetivo é oferecer financiamentos para empreendedores, associações e cooperativas com taxa de juros de apenas 0,35% ao mês. Porém, desde março de 2016, o Banco do Povo não funciona mais em São José, porque o convênio do município com o Governo do Estado não foi renovado. De acordo com o secretário de Inovação e Desenvolvimento Econômico, a nova administração municipal está tomando as providências para renovar o convênio do Banco do Povo com o Governo do Estado. A gente teve uma primeira reunião com o pessoal que organiza isso pelo Estado. Já tomamos pé da situação, já disparamos o processo de renovação do convênio e temos uma reunião agendada para 3 de fevereiro lá em São Paulo. Nossa expectativa é que ainda no mês de fevereiro o convênio possa ser celebrado e a gente volte a ter as operações de microcrédito. Com relação ao Banco do Empreendedor José Ense, o secretário disse que novas operações de crédito só poderão ser autorizadas depois de retomar o convênio com o Estado. A nossa expectativa é a mesma. Já no mês de fevereiro a gente conseguir voltar à normalidade em novas operações no BED. As operações em andamento estão perfeitamente gerenciadas, mas para novas operações a expectativa é também para o mês de fevereiro. Enquanto a oferta de crédito diminui, o número de microempresários começando o novo negócio só aumenta. Segundo o Sebrae, em São José dos Campos, mais de 23 mil microembreendedores individuais abriram uma empresa no ano passado. Em 2015 foram 19 mil e 600, um crescimento de 20%. Esta analista de negócios explica que a crise contribuiu para esse aumento. Muita gente foi demitida e decidiu abrir o próprio negócio. Mas quem busca crédito deve primeiro ter em mente qual vai ser a aplicação do dinheiro, para depois buscar as opções oferecidas pelas instituições financeiras. E é importante que ele investigue isso em várias entidades, porque variam muito as condições, os prazos e as taxas oferecidas pelos bancos. Além disso, é importante que ele faça um planejamento, que ele veja qual é a sua capacidade financeira. Então, ele precisa ter controles financeiros, como o fluxo de caixa, para que ele analise a capacidade financeira dele, de assumir mais uma despesa e para que ele consiga fazer o pagamento desse empréstimo também. E apesar da crise, a Embraer anunciou hoje que atingiu as estimativas de mercado em 2016, com o maior volume de entregas dos últimos seis anos. Segundo a empresa, foram entregues no ano passado 108 aviões comerciais e 117 jatos executivos, sendo 73 leves e 44 de grande porte. Foram ao todo 225 aeronaves, o maior número registrado desde 2010. Além de atingir a meta, a Embraer encerrou dezembro com uma carteira de pedidos confirmados em 19 bilhões e 600 milhões de dólares. Apesar dos números, 2016 também foi turbulento devido à crise no setor aeroespacial, o que forçou a empresa a abrir pela primeira vez desde a fundação um programa de demissão voluntária, que obteve a adesão de cerca de 1.500 funcionários. No fim de outubro, a fabricante de aviões firmou o acordo de pagar 206 milhões de dólares às autoridades do Brasil e dos Estados Unidos para encerrar as investigações sobre denúncias de corrupção na venda do avião militar supertucano para a República Dominicana, a Arábia Saudita, Moçambique e Índia. A seguir, após denúncias da Bande Vale, Prefeitura de Caçapava faz vistoria em residência transformada em lixão. E também, missa no Santuário Nacional marca hoje a despedida de Dom Raimundo da Arquidiocese de Aparecida. A gente volta já já ao vivo do Santuário Nacional. 6 horas e 59 minutos agora. 6 horas e 59 minutos agora.